Mas é um prazer tomar posse aqui na Comissão de Trabalho, Administração Pública e Serviço Público. É o meu primeiro mandato como deputado federal, fui também deputado estadual por quatro mandatos em Minas, fui vereador em Belo Horizonte, mas tenho como origem o cargo de professor que ocupei na rede pública por dez anos e mais um tanto na rede privada. E, portanto, não poderia ser outra comissão que eu pleiteasse fazer parte, primeiramente, como deputado federal. Eu quero agradecer também a liderança do Partido dos Trabalhadores pela indicação que tive para pertencer a essa comissão. E é uma honra que ela seja presidida por uma mulher, por uma companheira do PCdoB e também por uma professora. Eu tenho certeza que nós vamos transformar essa nossa comissão num baluarte da defesa também da nossa profissão e dos trabalhadores e trabalhadoras de educação do Brasil como um todo. Falo isso num momento em que o ataque a esta categoria é muito grande por parte do governo Bolsonaro. Um primeiro ataque, já citado pelo deputado Orlando, diz respeito à reforma da Previdência. É difícil achar alguém, caso essa reforma fosse aprovada, eu prefiro colocar numa hipótese que ela não se realize, é difícil que alguém perca mais do que as professoras. Porque uma aposentadoria que hoje é aos 25 anos de trabalho e não é fácil uma mulher trabalhar em sala de aula, numa educação básica, durante 25 anos, vai ser transformado em 30 anos de trabalho e ela ainda tem que alcançar 60 anos e para ter uma aposentadoria integral, 70 anos de idade. Um verdadeiro absurdo. Só para quem nunca entrou numa sala de aula ou não se lembra de uma sala de aula para propor algo tão estapafúrdio quanto esta reforma da Previdência para essa categoria. Talvez tenha as mesmas perdas uma trabalhadora rural, ou seja, as mulheres estão perdendo mais. A reforma, além de tudo, é machista. Mas a trabalhadora rural também tem um alcance de perda tão grande quanto uma professora. Mas a nossa comissão são de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Sabemos que todos e todas perdem. O ministro Paulo Guedes, ministro do governo Bolsonaro, diz que quer fazer uma economia de um trilhão, que segundo ele é necessária no Brasil e faz através da reforma da Previdência. Ou seja, ele quer tirar um trilhão dos pobres, ao invés de pensar como poderia economizar um trilhão para o Brasil, dos ricos, para que os pobres continuassem se aposentando. Essa discussão certamente nós teremos que fazer na nossa comissão. Mas eu queria ainda, para ir finalizando, reiterar que os ataques que estamos tendo aos educadores são muito grandes. Ataques ideológicos. Temos um ministro da Educação que parece que, ao invés de se preocupar e melhorar a educação pública brasileira, ver a falta de qualidade ainda em escolas públicas que não têm biblioteca, quadro de esporte, prefere atacar o marxismo, fazer oposição ao socialismo, falar da Venezuela, só não apresenta um programa para melhorar a questão da educação brasileira. Assim como também o governo Bolsonaro ataca os trabalhadores com medida provisória 871, 873, PEC da reforma da Previdência, mas eu não vi nenhum programa para gerar emprego no Brasil. E, portanto, um país cheio de desempregados, evidentemente, desqualifica mais ainda aquelas conquistas que os trabalhadores têm, porque temos um exército de reserva do trabalho enorme que são esses desempregados. A nossa comissão, portanto, tem muitos assuntos a serem tratados. E, ao ver, V. Exª, uma mulher, uma professora, uma militante de esquerda do PCdoB dirigindo os nossos trabalhos e tendo também na vice-presidência trabalhistas do PDT, do PTB, a gente do PT quer contribuir também para que essa comissão seja uma comissão que faça a defesa e a resistência necessária dos trabalhadores e das trabalhadoras. Parabéns, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, deputado.